A expectativa é de que o comércio global deve ganhar força e o ritmo das compras e vendas devem mais que dobrar em 2014. Para a entidade, as transações comerciais devem crescer 4,7% em 2014, na comparação com o ano passado, quando o comércio cresceu só 2,1%. De acordo com o presidente da entidade, Roberto Azevedo, apesar da boa notícia, a expectativa de crescimento ainda é baixa se comparada com a dos anos anteriores. Apesar de a previsão para 2014 ser mais do que o dobro do aumento visto no ano passado, a estimativa permanece abaixo da média dos últimos 20 anos, em que o comércio internacional cresceu a um ritmo anual de 5,3%. Nos últimos dois anos, o crescimento médio ficou em apenas 2,2%. Apesar disso, aos poucos, a organização espera que o ritmo de crescimento mundial vá sendo retomado. Em 2015, a previsão é de que o crescimento do comércio exterior seja de 5,3%. Depois da crise, os países cortaram os gastos e reduziram as compras. Só que, se ninguém quer comprar, os países também ficam sem ter como vender. E assim, o dinheiro que já estava curto fica ainda menor. Aos poucos, com a retomada da confiança na economia, os países voltam a comprar e a vender. O aumento do comércio mundial é um dos principais indicadores de que as economias do mundo estão começando a se recuperar e que a crise mundial começa a ir embora.